Boa tarde galera do canal, aqui vamos fazer uma reclamação Uma reclamação, um vídeo mal criado para a Claro Porque a Claro, ela cobra 35 megas E sempre aparece essa tela que você está vendo aí Tá? Toda hora Vamos recarregar Quer dizer, para recarregar já é uma demora Que não dá para aparecer aqui Mas aqui em cima é que não está aparecendo para vocês Mas está aparecendo que o Cromer Droga Cromer não está respondendo Agora já desapareceu a mensagem Está carregando Vou colocar a tela inteira para vocês acompanharem tudo Vou colocar a tela inteira para vocês acompanharem tudo Coloquei a tela inteira para vocês verem Está tudo beleza, tudo maravilhoso aí Fox Sports ali, né? Tudo legal Tá bom, vamos pesquisar outra coisa aqui Olha aí, aí você já vê ali Não está respondendo Não está respondendo Já desapareceu Não está respondendo Não está respondendo Tá, você vê aí a reclamação Que eu quero um alerta para a Claro Que era a NET Agora é Claro Tem que ver isso aí também Porque o é NET ou é Claro Uma hora é NET ou é Claro Você entra na minha NET Aí já não é mais minha NET É Claro Residencial Tá Fora que sempre ligam para você Para aqui, para cá Para vocês ligam Oferecendo Oferecendo Pacote de televisão Oferecendo pacote de lutas Pacote de futebol Tá Sendo que nem o que eles Que eles estão recebendo Eles estão entregando Que é os 35 MB Tá, vamos ver aqui se já funciona Ainda não está funcionando Tá aqui Aqui o login aqui Que está logado Certo Ainda não está funcionando Vamos medir Eu já nem vou procurar outro site Mas eu vou Baixo Ver o velocímetro ali Se eu conseguir Entendeu Aí mais uma vez O 35 MB Eu fiz um vídeo aí Vocês podem ver O vídeo que eu fiz Eu fiz em 2 MB Consegui fazer Estava com 2 MB Naquele vídeo E é Como baixar Vídeos Do site Está aqui No canal Se você quiser um vídeo Ver o vídeo Estava boa a internet Ainda Ainda não está funcionando Agora sim Aguarde eu sair da página Eu saí da página Não sei se é problema Do Fox Sport Eu ia procurar outro site Mas vamos medir Lá no velocímetro Tentar medir Pelo menos A velocidade Da internet Muita demora A claro Tem que ver Isso aí Ou é claro A net É claro Quando eu comprei A net Agora é claro Tem que ver Isso aí Porque Muita demora Para carregar Os sites No celular Também É difícil É difícil Ah não Algo deu errado Ao exibir A página Da web Não vou mais carregar Vou aplicar Os favoritos Que tem o Google Tá Vou no Google Vamos ver O Google Direto no Google Uma internet De 35 MB Não era para ter Essa demora toda Não é 100 MB Mas Tem 2 MB Então 2 MB Fica quantos dias Aqui Parece que vai carregar Agora Você acompanha Aqui do lado direito Esquerdo Do lado esquerdo Melhor dizer Da sua tela Aqui O carregamento É muito triste É muito triste A demora é grande Está tentando Baixar o Google A primeira página Inicial Do Google Mas continua carregando O carregamento A carregamento Cobra caríssimo Tá Cobra caríssimo Na fatura É caríssimo A carregamento Tinha que ter Esse problema A primeira página A primeira página Do Google Percebe aqui Passando o mouse Que não aparece A mãozinha Continua a seta Isso quer dizer Que não está funcionando Certo Apareceu aqui O teclado virtual O ícone No teclado virtual Tá E Temos que ver Isso aí com a Claro Claro Sempre está mandando Ligações Oferecendo Duzentos mega Quinhentos mega Mil mega Não sei quantos megas E Nada Disso acontece Na prática Eles não estão entregando A quantidade Que eles estão Cobrando Não sei Claro que é muita gente usando Então eles não estão Com equipamentos Adequados Para um monte De gente usar Tá Agora sim Funcionou Vamos lá No velocímetro Velocidade da internet Teste de velocidade Anúncio Vamos pular o anúncio Vamos aqui Nesse aqui Speed test Tá Minha conexão O nome é o nome do site Speed test Teste de velocidade Da internet Você já vê Que entrar no site É uma demora Muito grande Muito grande Está aí o teste de velocidade Minha conexão Esse site Que depois a gente pode até ver Em outro site Certo Porque não vamos confiar Logo no primeiro site Não vem em outro Tem outros aí Ainda não conseguiu Ainda não conseguiu abrir E eu acho que não é culpa Do site Minha conexão Acho que é culpa Da claro Da claro Que era nerd Agora é claro Tá Vamos lá Está carregando Guarde só mais um pouco Escrito ali na tela Você pode acompanhar Um site Um site Com tantas propagandas Assim É Propagandas demora mais Para carregar Tá Vamos Botar isso em conta Também Você vê ali A propaganda do mercado livre Proesitado Está ali coisa Proesitado Certo Vamos lá Muita demora Não está conseguindo nem abrir O buscador Servidor Aqui Mas vamos aguardar Vamos aguardar A claro Tem que ver Isso aí Comprar mais equipamentos Melhores Porque Muita demora Se é que vai abrir O site Um teste de velocidade Os telemarketing Da claro Sempre estão ligando Aí Sempre oferecendo Pacote Pacote de Vamos ficar falando Aqui até abrir O site Pode perceber Vamos ver Se consigo Terminar esse vídeo Fazendo esse Agora sim Agora sim Você vê a propaganda Do mercado livre Ali Está o microfone Que eu pesquisei Alguns microfones Que era um microfone Agora está aparecendo Microfone Para todo lado Aqui no computador E Aqui no outro lado Um mais um Uma propaganda Mas ainda não abriu Tudo o site Ainda está abriu O site Está abrindo o site Está abrindo o site Estamos tentando Abrir o site Vamos ver se Ainda hoje Eu consigo Medir o teste Da velocidade Da internet Muita demora Muita demora Agora sim Apareceu ali Um monte de propaganda Também Demora pra caramba Também O site Também Vamos falar a verdade Um monte de propaganda Estou metendo o pau Aqui na Claro E aparece O propaganda da Vivo Legal Mas vamos que vamos Vamos que vamos Vamos esperar Mais um pouco Agora também Eu vou esperar Você confere ali Que é Uma hora e quarenta e sete minutos Aqui embaixo No canto Direito Baixo Parte de baixo O relógio Está ali Minha conexão Deseja saber Permitir Permitir Vou permitir Que se bloquear Aí que não vai aparecer Nunca Isso aqui Permitir 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 já Viu meu filho Pode mandar broca Aí Ainda nada Passando o mouse Aqui pelos Links Parece que agora Parece que agora Vai medir Não tem que clicar nada Vamos ver Parece que já está medindo Já está completando o site Não Ainda não está medindo Está Completando o site Muitas propagandas Aqui já está funcionando Muitas propagandas Aqui Da Vivo Do Mercado Livre Então é claro Tem que ver Isso aí Que ainda não carregou Se confere Aqui no No canto esquerdo Do O teste Que Ainda não Completou Ainda está Abrindo o site Está aí Está aí o teste O O site Aí Mas Nada funciona Por enquanto Viu Está tudo muito legal Tudo muito colorido Muitas cores Cores vivas Mas Sem funcionar Ainda está abrindo Aqui o site A NET Tem que ver Tem que ver isso aí Com muita demora Tá Parece que eu vou ter que encerrar Aqui o vídeo E não vou conseguir fazer O teste De velocidade Tá Parece que eu vou ter que encerrar Infelizmente E não vou nem conseguir fazer o teste De velocidade Por quê? Porque o site não abre Muita propaganda Também Propaganda de lá Propaganda de cá E nada Do teste Certo? Aí já Um problema Do imperador Um problema De muita propaganda Aí forma Aquele balaio de gato E ninguém Vê nada Nada Quer dizer Você paga milhões Milhões Aí Página Sem resposta Página Sem resposta É brincadeira O que a Claro Faz Com seus Com seus Clientes Com seus Clientes Entendeu? É brincadeira E já sumiu do ar Você acompanha aí Você acompanha Gravado Mas acompanha Sumiu do ar Tá Quer dizer Não vou conseguir Fazer um teste De velocidade Por quê? Porque Tá muita demora Muita demora Vou mudar Vou mudar o site Vou apertar aqui no Google De novo Vou tirar desse site Vou tirar desse site Vou tirar desse site Se eu conseguir Certo? Muita demora Muita demora Não está Não está Dando Aqui está Falta aqui Ó E muita demora No Google Demora Tanto assim Parece que eu vou ter que fechar Esse vídeo Sem fazer O teste Mas vamos esperar Mais um pouco Porque A claro A claro A net Através de seus representantes Tem que ver Essa palhaçada Dessa internet Que eles cobram Caríssimo E não chega Os megas Aqui Você fica Muito tempo Para ver Um site Muito tempo Para ver Um site Até agora Eu vou sair Da página Correto? Depois de muito tempo Eu vou sair Da página Aqui é um vídeo Mal criado Para a claro Um vídeo Mal criado Para a claro A claro Tem que ver Isso aí Tem que organizar Isso aí Uma empresa Uma empresa Riquíssima Riquíssima Que está Não está entregando A velocidade Correta Para Os seus clientes Não está entregando Me parece Que eu vou ter Que fechar Esse vídeo Sem ver A real Velocidade Da internet Aqui E comprovar Para você Que não dá Não está dando Não dá Não dá Para não ficar Aqui A noite Toda Tentando Ver um Um site Tá Aí Vamos tentar Entrar No Google Vamos tentar Entrar Aqui no Google Vamos tentar Outro site É brincadeira É brincadeira O que a claro Faz com seus clientes Olha aí E ficam ligando Toda hora Aí Oferecendo Pacote Eu não sou doido Se eu estou comprando Aqui Está carregando De novo o site Eu já cliquei No Google Ali duas vezes Já cliquei Para sair Da página Nada Nada acontece É claro Não está Obedecendo Aqui Parece que Agora vai Vamos ver Vamos entrar Em outro Aqui Parece que Agora vai Carregou Ali Teste De velocidade Vamos ver Parece que Deu 33 Aqui O ping Vamos ver Parece que Agora vai Brecou De novo Não está Carregando Não está Concluindo Quer dizer Faz dez minutos Que eu estou tentando Aqui Sei lá Quanto tempo Aí Parece que Rodou ali O Test E tome Propaganda Aí Sete Megas Sete Megas Sete Megas Que que é Isso Dona Claro Que que é Isso Oito Megas Agora Mas é 35 Viu Que cobram E está Vindo Oito Megas É Desesperador É Desesperador Vou ter Que fazer Em outro Site Aí Para ver Certo Certo Vou ter Que fazer Em outro site Vai demorar Vai O vídeo Vai ficar Comprido Vai Mas isso Não pode Ficar assim Nem Nem concluiu O download Aqui Nem concluiu Nem concluiu O download Nem concluiu É Uma Vergonha É Uma Vergonha Não Aqui É Quarentena Tanta gente Está Em casa Muita Gente Está Usando Espera Aí Ofereceram Um Produto Eles Têm Que Entregar O Produto Eles Poglam Pelo Produto Se Tem Tanta Gente Usando 200 Pessoas Usando Uma Pessoa Usando Não É Do Meu Alçada Certo Que Eles Colgam Um Preço Bem Justo 35 Mega Para Entregar 8,2 Eu Não Consigo Nem Sair Daqui Coloquei No Google Ali Vamos Ver Se Vai Nem Concluiu Nem Concluiu Eu Vou Tentar Em Outro Site Esse Site Não É Quando Acabou A Pressa Também Acabou A Pressa Vamos Ver Vamos Ver Vamos Vamos Ver Ver Tá Sem Problema Não Vai Ver Lá Não Estou Conseguindo Sair Do Site Vou Abrir Uma Nova Guia E Vou Tirar Essa Parece Que Vai Ser O Único Jeito Já Cliquei Ali No Nova Guia É Uma Vergonha Que A Claro Faz Tá Vou Tirar Esse É Uma Vergonha Que Claro Faz Falando Que Tá Entregando 35 Mega Na Verdade Tá Gravado Lá Você Viu Tá Gravado 8 Vígula 82 Megas Mas Vamos Ver Em Outro Site Não O Site Não É Bom O Site Tem Muita Propaganda Mas Legal Tudo Bem Vamos Ver Em Outro Tem Um Monte De Site De Velocímetro Que Mede Teste De Velocidade Tem Um Monte Agora Vamos Ver Isso Aí A Nova Lia Foi Aberta Apareceu Aqui A Primeira Página Fiquei Ali No Google Tá Cliquei No Google Vamos Ver Um Novo Site Um Novo Site Que Se a gente Conseguir Tá Esse É O Vídeo Mal Criado Tá Claro Tá Uma Vergonha Que Claro Faz Uma Vergonha Toda Hora Eles Estão Ligando Aqui Oferecendo Mega Eu Estou Comprando 35 Tá Chegando 8 Então Tem Que Comprar 200 Pra Chegar 35 É Isso Vamos Aqui Vamos Aqui Teste De Velocidade Vamos Nesse Da Propaganda Mesmo Esse Aqui É Legal Vamos Ver Esse Aqui Speed Test Speed Test Iniciar Se É Que Vai Iniciar Né Parece Que Esse Site Tem Minas Propaganda Vamos Ver Acho Que Já Dá Pra Clicar Iniciar Aqui Ainda Não Do Lado Esquerdo Superior Você Vê Aqui Carregando Carregamento Da Página Você Vê Que Não Carregou Ainda Tá Aqui Quando Aparece Logotipo Da Página Aqui Nesse Cantinho Esquerdo Superior E Até Agora Nada Tá Claro Que Vai Ter Propaganda Também É Evidente Certo Eu Acho Que Ainda Não Dá Pra Clicar Iniciar Agora Que Já Apareceu Ali A Página Sem Resposta Certo Página Sem Resposta O que A gente Faz Aguarda Sai Da Página Aguarda Sai Da Página Não Sabemos Eu Vou Sair Da Página Vou Sair Da Página Tem Que Escolher Um Dos Dois Muita Demora Você Viu Que No Primeiro Teste Deu 8 Conto 82 Se Algum Cara Da Claro Estiver Vendo Esse Vídeo Vem Esse Vídeo Vamos Caprichar Galera Tá Pagando Tem Muita Gente Usando Mas Pera Não Tem Muita Gente Usando Tem Nada Com Isso Tem Muita Gente Usando Eu Tenho Que Eu Pago Uma Fatura Caríssima E Não Chega Os Megas Correspondente A Compra Vou Tentar Mais Tá Se Não Conseguir Vai Ficar Ali Naquele 8.82 Que Já Está Gravado Oficialmente Tá Porque A Demora É Grande A Espera É Imensa Você Abre 3 4 Vez A Página Tá Vamos Testar Agora Como Consegue Medir A Velocidade Da Internet A Demora É Grande A Espera Também Ainda Não Abriu Ainda Está Carregando Aqui No Canto Superior Esquerda Você Acompanha O Carregamento Tá Não Está Totalmente Carregado O Site Muitas Propagandas Muitas Propagandas É Um Absurdo Também Esses Sites Que Demora Para Carregar Os Cooks É Brincadeira Também Mas Tá O Site Não Tem Nada Com Isso Quem Tem É O A Claro Porque Parece Que Agora Carregou O Site Normalmente Ainda Não Carregou Porque Aqui Você Não Acompanha O Logotipo Da Empresa Agora Sim Mas Ainda Não Está Funcionando O Mouse Passando Aqui Tá Cliquei Iniciar Cliquei Iniciar Mas Até Agora Não Iniciou É Culpa De Quem Tá Claro Da Vivo Aqui É Claro Você Vê As Propagandas Da Claro Você Vê As Propagandas Da Claro Tá E Não Funciona O Mega Necessário Tá Não Funciona O Mega Necessário Não Estamos Conseguindo Também Aqui Nesse Site Realizar O Teste Mas Para Todo Efeito Fica Lá Gravado Oficialmente O 8.82 Eu Vou Ter Que Finalizar Esse Vídeo Sem Fazer Uma Contra Prova Porque Vocês Estão Vendo Que Tá Impossível Fazer Essa Contra Prova Tá Impossível Impossível A Claro É Uma Vergonha Tá Aqui Um Recado Pros Dirigentes Da Claro Não Funciona Direito A Claro Não Comprem A Claro Tá Obrigado Vou Encerrando O Vídeo Aqui Deixe Seu Like Se quiser Deixar O Like Deixe O Deslike Se quiser Também Tem Problema Nenhum Boa Noite Nenhum T T T T T T Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto